Tu que passou por essa onda de ódio, eu tenho uma curiosidade e queria te perguntar sobre isso, que você vive há muito tempo nesse meio. Por que a internet não aceita perdão? Você foi, falou uma coisa, errou. Você vai lá e se justifica e fala... Eu não sei, porque o Felipe Neto não é perdoado? Não sei. Porque ele passou a concordar com a política de quem está comandando o sistema, a parada, a mídia. Então se o cara passar a dizer assim, eu tenho minhas defesas a casamento gay, sempre tive. Legalização de maconha, ou Black Lives, que eu fui muito atacado porque eu tinha uma base de seguidor de centro-direita ou direita. Quando eu fui falar do Black Lives e defender o lance dos negros e tal, que historicamente os direitos dele foram tirados e agora está tentando haver um equilíbrio, fui massacrado. Mas eu mantenho. Mas se eu falar um monte de outras coisas, isso aí são coisas da minha convicção. Não é porque eu quero sinalizar virtude, não. Até porque quem tem que falar é o negro, é o gay e a mulher, entendeu? Eu só posso falar como um nordestino. Pobre. Esse não foi eu não, viu? É lá dentro, não sei, foi o do Kills. Pô, Kills. Eu só posso falar como um nordestino, é onde eu me incluo. Pobre nordestino. Agora, o Felipe Neto quando vem, vem falar de um monte de clichê. Então se o cara fala de clichê, que a mídia está soltando, eu acho que o perdão vem. Quem não é perdoado? O Danilo Gentili. Porque o Danilo Gentili nunca se vendeu a isso. Entende? Até o Whindersson foi criticado muito no lance da separação com a Luísa. Porque ele também não é um... Ele não milita. Ele fala coisas pontuais. Ele fala, pô, eu tenho uma amiga trans que vai... É muito triste que ela não vai viver até os 40 anos, porque a média de vida do trans é isso e aquilo. E ele estuda. Ele estuda para não falar... Ele não vive da militância. Ele vive do conteúdo dele. Então hoje é meio controverso, assim, é meio parte a parte. Você consegue o perdão se você se vender ao discurso dominante. Entendeu? Bom, você pode ver, muita gente que... O Felipe Andreoli, que era um cara do CQC, que fez várias piadas preconceituosas, esse dia estava dizendo com o cara do maluco do vôlei lá, que disse que o Batman não podia beijar o... Sei lá, que besteira, besteira, outra besteira. O desenho, homem com homem. Mancho, deixa o povo, mano. Aí o cara do vôlei zangou, ele foi dizer, você é um crime. Homofobia é crime. O cara do Felipe Andreoli, já na Globo, né? Pegaram o passado do cara, recente, 2015 pra cá. Memória digital. Memória digital. Twitch, vídeos, ele falando coisas. Tem uma viada dele que eu nunca fiz na minha vida, que ele fala de togo, que se apagar a luz só fica as camisas, as relações de togo, porque os caras eram negros, né? Então, assim, que tipo... Que absurdo. 2015, tu evoluiu pra cá? A minha irmã dormiu 15 anos pra ter noção de que esse tipo de piada já não entrava mais, entendeu? Então, ele foi perdoado porque ele tá ali. Mas também não tem vida, não. Um passo que ele der fora, digamos assim... Vai dizer que vota no Sérgio Moro? Ou pior, diga que não vota nem no Ciro e nem no Lula. No Lula, principalmente. Até mesmo votar no Ciro. Vocês já viram alvo. Página de fofoca. Todo mundo faz de fofoca agora, trabalha com o Lula, né? Porque o Lula é o candidato da mídia, entendeu? É o único opositor que tem ao Bolsonaro. Que, de fato, eu acho terrível. Então, é fácil. Se você quiser mudar o seu discurso em prol de uma grana fácil, as pessoas se convencem fácil. Sabe? Tão tal que tem muitas polêmicas que as pessoas pagam de boazinhas, mas aparece um vídeo dela que vaza. Tu vê como é que a pessoa é. Então, eu não sei se é difícil perdoar, entendeu? Agora, no meu caso... Eu falo pelos cancelamentos, entende? O Xavier Terejel postou que eu digo que o Bolsonaro é pior que o Lula. Eu não falei em momento algum que o Lula é melhor. Falei que o Bolsonaro é pior. Aliás, parabéns pela turma. O trabalho tá massa lá. Tá, e se dedica e tal. Muito bom. Bacana. É, do CIEC lá. Vamos convidar eles aqui pra vir aqui. Do CIEC. Ele tá tirando a onda. Aí fazer negócio do governo, pede só essa micharia aí.